Fala meus amigos, aqui nós temos as ervas da jurema, algumas ervas da jurema, temos mais outras lá fora, mas eu não vou nem mostrar, vou mostrar só essas aqui. Essa é a própria jurema, casca da raiz da jurema, jurema velha da casca bem roxa, jurema, jucar, tem quatro coisas aqui, jucar, que eu acabei de colher, o pau-pereira, pau-pereira e a outra erva que é a semente do anjico, essa maravilha fala por si só, tirar a pelinha dela aqui, joga na frigideira quente, essa pelinha aqui estoura igual pipoca, desliga na hora, tira o miolo amarelo para fazer o rapé com o miolinho amarelo, é o anjico gente, então são ervas da jurema, anjico, pau-pereira, ele é a corticeira também chamado corticeira, o jucar, que é conhecido também como pau-pereira, é uma árvore linda, essa árvore é muito, muito, muito linda, chega a 30, 40 metros de altura, essa aqui, tinha 30 metros, jucar, e a famosa jurema preta, as ervas da jurema tá aí, temos também aqui gente, essa erva, que é o dandá da costa, que é o cipresso rotundo, esqueci o nome dele, é o dandá da costa, são as batatinhas, a batatinha do dandá da costa, essa também é uma erva muito boa, essa erva para ser usada, essa aqui é mais usada na umbanda de caboclo, né, ela tem que ser velha assim, não pode ser fresquinha, ela tem que ser velha, comprar no comércio aí, achar no comércio, bem velha, por causa da fitotoxina que ela tem, beleza gente, então é isso aí ó, as ervas da jurema, então tudo aí ó.